Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje vamos falar sobre a depressão, doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Para conversar sobre esse tema, eu recebo a psiquiatra e pesquisadora da Universidade de Brasília, Monique Scalco. Obrigada pela presença, Monique. Obrigada por me convidar e oportunidade de estar divulgando a nossa pesquisa. No segundo bloco, vamos continuar a falar sobre o assunto com o neurocirurgião e também pesquisador da Universidade de Brasília, Tiago Freitas. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A estratégia mais comum para tratar a depressão é combinar a prescrição de medicamentos com sessões de psicoterapias. Mas algumas pessoas não respondem bem a esse tipo de tratamento. Então, Monique, vamos começar explicando o que é a depressão. Certo. A depressão é uma doença clínica, uma condição médica, psiquiátrica, isso é super importante dizer, em que o sujeito fica muito para baixo, triste, sem vontade de fazer as coisas, sem prazer, mesmo nas coisas que sentia prazer, por um determinado período de tempo. Junto com isso, altera sono, ou fica com sono demais, ou insônia, alterações no apetite, alterações na maneira de pensar, na cognição, sentimento de culpa, um pensamento de que nada vai dar certo, ou então que tudo que dê errado é culpa da pessoa, e até pensamentos de morte ou de morrer. Então, é uma doença grave, extremamente comum, e que demanda, então, atenção de todos, cuidado, e que se desenvolvam tratamentos mais modernos, mais efetivos contra ela. E quais são as principais causas da depressão? A depressão é uma doença multifatorial. São muitas causas, seria simplificar demais, achar que é um gene específico, ou uma causa específica. Hoje, nós sabemos que é uma doença poligênica, várias expressões de genes podem estar associadas à depressão, mas não um gene único. Trauma na infância, uso de substâncias, e alterações biológicas mesmo, né? Inclusive, é essa alteração neural no cérebro que está guiando o nosso tratamento. A gente sabe que, é claro que o cérebro é muito complexo, e várias regiões são responsáveis por funções diferentes, mas tem algumas áreas do cérebro que funcionam de maneira diferente, disfuncional na depressão. Então, é a partir daí que os antidepressivos funcionam, que as terapias específicas para a depressão funcionam, e que os tratamentos de estimulação funcionam. Então, seriam tanto aspectos também da genética, quanto também sociais, seriam as causas? Isso. Epigenética é um termo que a gente usa para demonstrar que um meio pode alterar, inclusive, a expressão gênica. Então, pessoas que tenham propensão podem, de repente, desenvolver o quadro quando sujeitas a situações específicas de trauma, principalmente na infância, trauma cerebral por conta de doenças de dependência química, por exemplo. Monique, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é uma doença que está crescendo cada vez mais, né? Isso se deve a algum fator específico? É, 350 milhões de pessoas, mundo afora, vão, ou tem um diagnóstico de depressão. Por conta desses fatores externos, talvez isso explique esse aumento também, né? Mais acesso à informação, isso porque a gente tem muito subdiagnóstico, né? A depressão ainda é uma doença que não é tão bem diagnosticada. Mas, então, talvez a mudança no estilo de vida, mais abuso de substâncias, né? E possam estar contribuindo aí nesse aumento. E é fácil reconhecer a depressão, a pessoa que está com depressão? Ou então, e nós mesmos, assim, estou com alguns sintomas que podem ser a depressão? É difícil a gente explicar isso fora da psiquiatria, porque os sentimentos humanos, eles estão aí, né? A gente fica triste, fica feliz, fica com raiva, frustrado, isso é natural. Quando esses sentimentos começam a atrapalhar na vida das pessoas de maneira a tornar isso disfuncional, então, é uma tristeza? Não é uma tristeza porque rompeu o relacionamento? Não é uma tristeza porque alguém muito querido faleceu? É claro que vai ficar triste quando acontecem essas coisas, né? Dependendo da intensidade, a intensidade da tristeza vai depender do tamanho da situação. Mas quando essa tristeza é disfuncional e desproporcional, então a pessoa não consegue trabalhar, não consegue se organizar. Ou quando faz isso, faz com muito mais energia, é muito mais penoso, né? É a funcionalidade que vai dizer o que é doença, o que não é doença. E é uma doença que pode levar à morte? O risco de suicídio em pacientes deprimidos é muito alto. Quanto mais, é inclusive um dos critérios diagnósticos, né? É um incômodo com pensamentos que vem, ah, de repente seria melhor se eu não estivesse vivo. E é muito importante que os médicos, em geral, perguntem isso para os pacientes. Porque sim, as pessoas podem acabar cometendo suicídio, né? Efetivando esse pensamento. Muitas vezes porque a doença está forte demais, ou porque age no momento de impulsividade. Ou muitas vezes porque desconhece o método, acha que não é tão letal quanto de fato é. E mesmo quando tem um método que não é tão letal e a pessoa sobrevive, o risco segue alto. Então, qualquer tentativa, qualquer relato de suicídio tem que ser valorizado e tem que procurar um médico, né? Para cuidar. E essa estratégia, então, de tratamento, né? De combinar sessões de psicoterapias com medicamentos, é a técnica mais eficaz de tratamento? Os últimos estudos têm demonstrado justamente isso, né? Tem estudo assim, só remédio, só terapia, os dois juntos, primeiro um, depois o outro. Na maioria dos relatos é melhor combinar. Medicação funciona talvez mais efetivamente ou melhor, né? Talvez mais efetivamente em depressões muito graves. Terapia funciona também nessas depressões, mas quando é muito grave, sempre tem que ter medicação. Depressões mais leves, muitas vezes apenas a psicoterapia já resolve. Apenas assim, é um tratamento que funciona, um tratamento reconhecido, né? Mas por isso que é importante sempre procurar um médico para avaliar. Não sei se é isso que eu estou sentindo da depressão, se não é. Então procurar, e aí o profissional vai estar habilitado a dizer, ó, o caminho a seguir é esse ou é aquele. E existem outras alternativas de tratamento? Geralmente, tem as terapias de estimulação, né? As reconhecidas. Outras terapias, exercício físico tem sido reconhecido como tendo algum tipo de potencial antidepressivo também. Mudanças no estilo de vida, estar junto aos seus familiares, enfim. Mas isso já num passo seguinte, meditação, reconhecido como uma técnica interessante para a manutenção dos resultados antidepressivos. Então sim, existem outras técnicas. E vocês na UNB estão testando, né? Uma nova terapia para o tratamento da depressão. O que que se trata dessa pessoa? A depressão é uma doença que tem uma característica de refratariedade, na verdade de ficar crônica, né? Então o maior fator de risco para ter depressão é já ter tido depressão antes. E a cada novo episódio, o risco de ter o seguinte aumenta muito. Então, tá na casa dos 90% a partir do quarto episódio, alguns estudos trazem. Então é muito grave, muito difícil e são pessoas que vão ter que tomar remédio aí por muito tempo. E mesmo assim, algumas pessoas não têm resposta. Seguem deprimidas, seguem sem conseguir trabalhar, estudar, se relacionar, constituir família, terminar suas universidades ou buscar o que queiram para a vida por conta de estar recluso demais, ou triste demais, ou sem prazer. Então, os tratamentos atualmente disponíveis não vão conseguir cuidar dessas pessoas. Então a nossa ideia é trazer uma oportunidade de tratamento para remissão, que é para não ter mais sintomas. Atualmente o conceito não é só melhorar. É claro que como é uma terapia experimental, a gente ainda está até medindo o quanto essa terapia vai ajudar. A gente espera que ajude a nível de não precisar mais de remédio daqui a pouco, melhorar dos sintomas e devolver qualidade de vida. Que não é só ficar bem e ficar em casa, mas fazendo as coisas, estando com a família, com os amigos, vida normal. E o que que se trata então, esse estudo que vocês estão desenvolvendo? Seria a implantação de um dispositivo no cérebro, é isso? Exatamente. Existem algumas áreas cerebrais que estão reconhecidamente com a sua funcionalidade reduzida na depressão. Que são áreas relacionadas à cognição e à interpretação dessa tristeza, vamos dizer assim. Tem algumas áreas que produzem o sentimento e outras que falam, não, então isso é porque vai dar tudo errado na minha vida. E a pessoa, na verdade, a área que a gente está estimulando, que se chama córtex pré-frontal, dorso-lateral, é uma área responsável pela cognição e pela interpretação, vamos dizer assim, desses sintomas depressivos. A gente entende que estimulando essa área e devolvendo o funcionamento adequado, o cérebro também vai voltar a funcionar melhor e os sintomas depressivos não vão mais existir. E por que em algumas pessoas, então, essa parte do cérebro não funciona adequadamente? O porquê a gente também está tentando descobrir. Na verdade, a pesquisa vem de trás para frente, vamos dizer assim. Percebeu-se, por exemplo, que pessoas que tinham algum AVC naquela região específica deprimiam. Ah, depois do AVC, tal pessoa deprimiu. Aí faz um estudo de imagem e demonstra, não, aquela área lá foi onde foi comprometida, então, provavelmente, aquela área está relacionada com depressão. Outros tratamentos menos invasivos já foram feitos e são aprovados e demonstraram, não, de fato. Melhorar essa área faz melhorar a depressão. O porquê, então, às vezes pode ser um AVC, né? Pode, a gente ainda está tentando descobrir também. E todo o tratamento, né, que você colocou agora, tantas sessões de psicoterapia e medicação são, é um tratamento caro, né? Isso, de alguma forma, também vai facilitar o acesso às pessoas que não têm condições de se tratar, até um tratamento também? É, o tratamento, os tratamentos de saúde, ainda quando tem, envolvem muitos profissionais, né? São, de fato, onerosos, né? A gente tem disponível, pelo SUS, um recurso muito limitado de tratamentos. Poucas pessoas conseguem também, pelo SUS, fazer psicoterapia. As que conseguem pagar, muitas vezes, desistem por conta, justamente, do preço, né? Mas, o que acontece é que o prejuízo que essas pessoas têm, estando deprimidas, justifica o valor do tratamento, né? Assim, o que acontece é que dias perdidos de trabalho, falando assim, só em produtividade mesmo, sem contar com a família e com os amigos, que também é muito importante. Então, é uma balança que fecha, assim, justifica. Ok, Mônica, então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. E no próximo bloco, nós vamos continuar este tema, conversando com o neurocirurgião Tiago Freitas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Agora está aqui conosco o neurocirurgião e pesquisador da Universidade de Brasília, Tiago Freitas. Obrigada pela presença, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho para vocês. Ok, Tiago. Então, vamos começar explicando, né? Na prática, como é que esse dispositivo é implantado no paciente? Então, na verdade, é uma neurocirurgia, né? É uma neurocirurgia que a gente chama de neuromodulação. O que a gente faz? A gente implanta um eletrodo, a gente chama, entre aspas, de como se fosse um marca-passos. Então, esse é um dispositivo que é um eletrodo, né? Ele tem oito polos de estimulação, porque a intenção é colocar isso aqui na região do cérebro, que está desfuncionante nos pacientes com depressão. Que seria, como a doutora Monique comentou, o córtex dorso lateral pré-frontal, né? Que é o nosso alvo. Sim. Então, a cirurgia é uma cirurgia no cérebro, é uma cirurgia um pouco menos invasiva do que cirurgia convencional, porque nós não vamos abrir, nós vamos enfiar isso aqui dentro do cérebro. Nós vamos colocar, na verdade, uma região entre o osso e a membrana que envolve o cérebro, que se chama dura mata, a gente não chega nem a penetrar no cérebro. Na verdade, fica repousando sobre essa região mais anterior aqui do córtex, que a gente chama de córtex dorso lateral, e como se a placa se inserisse aqui, nessa região. E ela tem um cabo, né? Conector, então a gente desce esse cabo por baixo da pele e conecta ela um gerador, como se fosse um gerador, um marca-passos cardíaco mesmo, né? Que as pessoas colocam, fica aqui embaixo da região da clavícula aqui. Então, nessa mesma região, a gente vai pôr um gerador bem pequeno, que o gerador é que vai dar os impulsos elétricos para o marca-passos gerar a corrente eletromagnética, que vai estimular essa região do cérebro, que não está funcionando bem nesses pacientes, para tentar regular ela. E você, no caso, ou cirurgião, vai fazer essa configuração para o estímulo chegar até o dispositivo? Isso. Isso a gente faz o procedimento no centro cirúrgico, né? O paciente com anestesia geral tudo dormindo, né? Faz o procedimento, depois que o paciente acorda, vai para o quarto, aí nós vamos programar o marca-passos. A gente vai com um aparelho de fora da pele, não tem que abrir nada, tudo por dentro da pele, coloca sobre a região do gerador e a gente faz a programação, né? De quais contatos a gente quer usar, qual a frequência de estimulação, qual o tamanho da corrente elétrica a gente quer que passe ali, para poder estimular aquela região. E isso vai depender de cada paciente? Vai depender de cada paciente. Na verdade, a gente tem uma região específica que a gente quer estimular, né? E a gente vê isso dentro da cirurgia. A gente já sabe mais ou menos qual o contato ali que está bom. Então, a gente vai usar aquele contato. A gente faz um teste dentro do procedimento. A gente usa muita tecnologia, né? Na verdade, a gente usa até um tipo de tecnologia que se chama neuronavegação. Uma ressonância dentro do centro cirúrgico, um aparelho com software de computador, como se tivesse uma ressonância na hora, você encosta a ponta do bisturi assim e ele mostra onde está ali na ressonância. Então, você já marca ali a área que você quer. Já entra com o marca-passos. Já faz o teste dentro da cirurgia. Se está no lugar certo. Está no lugar certo? Deixa ali e você vai usar aquele contato e vai estimular continuamente ali essa região para ver se o paciente melhora o sintoma. E por ser uma neurocirurgia, trata-se de uma cirurgia complexa também, né? Qual a duração dessa cirurgia, mais ou menos? Olha, dessa cirurgia específica, se a gente for contar do procedimento em si, durante umas 3 horas não é tão longa quanto a gente costuma ver nas neurocirurgias convencionais. 3, 4 horas no máximo, né? Porque é um procedimento neurocirúrgico, é uma cirurgia. Cirurgia sempre é cirurgia, né? Cirurgia invasiva. Mas é um procedimento que a gente chama minimamente invasivo. Então o corte é pequeno, o tamanho do osso que a gente tem que abrir é pequeno, é apenas o furinho para passar esse eletrodo que você mostrou. Então ele é muito fino. Então a gente não vai tirar um pedaço da calota para fora. A gente vai passar ali, estimular, localizar, passar por baixo da pele e fecha. E é a primeira vez que esse tipo de teste está sendo feito aqui no Brasil? No Brasil é a primeira vez. Assim, eu não tenho conhecimento de nenhum outro centro que fez um trabalho para cirurgia de depressão nesse alvo. Nessa configuração que a gente está fazendo. Existem neuromodulação cirúrgica, ou seja, procedimento cirúrgico de neuromodulação para tratar depressão existe há pelo menos 15 a 20 anos. Mas no Brasil a gente sabe de alguns colegas, de alguns centros que fazem outros tipos de neuromodulação. Estimulação cerebral profunda, que é mais invasiva, um pouco que a nossa. Mas esse alvo é a primeira vez na América Latina, eu acho que tem esse trabalho, é o primeiro centro que está fazendo. Mas a técnica de implantar esse eletrodo no cérebro já é antiga? É, por exemplo, a gente usa essa mesma técnica para tratar pacientes que têm dor crônica intratável. A gente estimula a área da dor aqui com esse mesmo, a região responsável pela dor com esse mesmo marca-pássimo. São casos raros, né, que chegam a esse nível de cirurgia. Mas a técnica, ela já existe. O que mudou aqui foi o alvo. A gente está colocando uma região que trata a depressão, né, que está relacionada com alterações em pacientes deprimidos. E qual é o resultado esperado, né, imediatamente depois que o paciente passa pela cirurgia, ele já vai começar a sentir uma melhora nos sintomas da depressão? Não é imediato. Geralmente demora um tempo de estimulação. Até assim, o nosso trabalho tem um protocolo de a gente fazer um estudo com 12 semanas, depois 12 semanas estimulando, 12 semanas sem estimular. Então é para a gente ter certeza que a técnica vai funcionar, funciona mesmo. Se isso não é um placebo, né, é o quanto realmente as terapias funcionam. E demora, porque assim, são pacientes crônicos que vêm com depressão de anos e anos. Então a alteração do funcionamento nessa região do cérebro é antiga. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar. Então a estimulação vai, devagarzinho, vai mudando, mudando o funcionamento e o paciente vai sentindo uma melhora no humor. É lógico que tudo pode acontecer em medicina, nada é exato. Tem paciente que às vezes pode ter uma resposta de uma semana e já tem uma resposta. Pode. Assim como tem paciente que pode demorar dois meses para ter uma resposta. Então isso varia muito. É por isso que a gente deixou um tempo maior para a gente poder avaliar, né, se paciente são 12 semanas fazendo teste para 12 semanas sem teste. Para você ter uma noção, não realmente fez diferença nas escalas de depressão? Essa estimulação fez diferença real? Qual a estatística disso? Então quando a gente faz um trabalho, a gente tem essa comparação objetiva para você poder depois no final afirmar, olha, a nossa técnica funcionou realmente em tantos pacientes de uma forma efetiva. E pode ter algum efeito colateral? Na verdade o principal efeito colateral, o risco mesmo é no procedimento cirúrgico. Sim. Por exemplo, todo procedimento tem risco de infecção. Isso aqui não é diferente. É uma chance mínima, em média de 1 a 2% de chance. Isso pode acontecer. Você pode ter sangramento quando você passa esse eletrodo ali na região. A chance de acontecer é menos de 1%, mas não é zero. Tudo isso a gente explica para o paciente, olha, você tem riscos. Os riscos são muito baixos, mas não é zero. Todo procedimento tem risco, o nosso também tem. E o fato de estar abaixo da pele, como você explicou, pode trazer algum incômodo, né? Geralmente não traz, né? Os pacientes que a gente usa, por exemplo, tratar doença de Parkinson, porque há muitos anos a gente faz estimulação cerebral profunda para tratar Parkinson, para tratar dor crônica, igual eu te falei nesses pacientes. Os pacientes não costumam reclamar disso, né? Às vezes incomoda, lógico, você vai ficar com alguma coisa embaixo da pele, aqui embaixo da clavícula. Essa aqui é a área um pouco maior que vai aparecer mais. Aqui na cabeça e onde desce aqui pelo pescoço, o eletrodo é muito fino, geralmente não tem muito problema. Lógico, isso incomoda um pouco. É diferente de você não ter nada, né? Mas geralmente os pacientes não têm essa queixa do local, isso não incomoda eles, né? Principalmente se eles têm uma resposta interessante, né? Então acaba que você nem... Compensa. E quem vai poder participar, né, desses testes? Então são os pacientes que vão ser triados pela doutora Monique, né, psiquiatra, que tem depressão intratável e que já fez basicamente todas as... Nós temos um protocolo, mas basicamente que esses pacientes fizeram tudo que já existe de tratamento de depressão atualmente. Ou seja, usaram várias drogas em doses boas durante um acompanhamento mínimo, seis, oito semanas com cada droga. Ou às vezes combinou uma medicação com outra e aí mesmo assim não respondeu. Fez psicoterapia. Muitas vezes o paciente fez outros tipos de neuromodulação que não são cirúrgicas. Por exemplo, nós temos a eletroconvulso terapia, que é um... que funciona para depressão. Às vezes o paciente já fez isso, teve uma melhora transitória e piorou de novo. Então quer dizer, ele não respondeu, não remitiu, que a gente chama, né? Não ficou sem a depressão, não controlou. Faz estimulação magnética transcraniana, que é uma outra forma de neuromodulação que não é cirúrgica também. Às vezes ele não respondeu ou então respondeu transitoriamente, volta para a gente fazer a cirurgia. Então são esses pacientes intratáveis mesmo. É uma parcela menor dos pacientes com depressão, que é um paciente que tem resistência mesmo ao tratamento que já existe, né? Convencional. Então esses pacientes vão entrar no trabalho. E uma vez implantado o dispositivo, os outros tipos de tratamento eles vão ser deixados de lado ou não? Vai ser de forma integrada? Então inicialmente a gente vai manter a questão integrada, né? Porque a gente não sabe como é que o paciente vai responder também. A resposta não é imediata. Por exemplo, se ele usa as medicações, ele vai continuar usando. Mas assim, se ele tiver uma resposta boa, tiver uma remissão da doença, é lógico. A gente vai tentar diminuir o máximo a medicação. Então quanto menos tratamento o paciente fizer e tiver uma resposta melhor, a gente vai tentar. Tem a chance do paciente ficar sem medicação? Sim, existe essa chance. Mas tudo vai depender da resposta dele. Se ele tiver uma resposta prolongada, boa, com a neuromodulação importante, a gente vai diminuindo devagar e ver como é que ele vai ficando. E quando é que vão começar os primeiros testes? Então nós já fizemos triagens de alguns pacientes, né? Nós estamos com quatro pacientes triados. E a previsão é esse mês agora começar já o primeiro caso. A gente quer dar celeridade, né? Mas a gente tem um nosso trabalho, um trabalho que foi encaminhado para o Comitê de Ética, lá da Universidade de Brasília, né? Porque assim, é um tema que não é uma coisa corriqueira. Você falar em cirurgia para uma doença psiquiátrica, para uma depressão, para toque, para outras doenças também. Isso não é uma coisa que tem que ser muito bem feita, né? Por isso que a gente faz dentro de um ambiente de universidade, com aprovação de Comitê de Ética, com protocolo certo, com número de pacientes certo. Então assim, a nossa tendência é dar celeridade para a coisa. Mas a gente já tem alguns pacientes triados e a gente já quer começar, né? E talvez voltar aqui para falar o que aconteceu. Os resultados, né? Para mostrar os resultados para vocês também. E a partir do momento que os testes forem realizados, esse tipo de cirurgia vai estar disponível no SUS? Então, o nosso projeto é na Universidade Pública, né? Isso é uma questão complicada, porque o SUS pesa muito a questão de custos, né? Mas isso é um procedimento que, se ele tiver a mesma resposta do que os outros estudos que a gente viu, compensa muito o ponto de vista financeiro para a sociedade. E isso vai depender muito da política, eu acho que da época, né? Porque a gente usa a neuromodulação para tratar outras doenças. Principalmente dor crônica, que é uma coisa muito bem estabelecida. E muitas vezes faltam recursos, tem os profissionais, mas falta o recurso no sistema de saúde, né? Então, isso já é um problema estrutural do sistema. Mas a intenção nossa é que sim, né? Por exemplo, todos esses eletrodos foram comprados com o dinheiro do SUS. Foi um projeto de pesquisa, né? A gente conseguiu até fazer uma importação direta, que diminuiu muito o imposto. O custo desse material saiu muito em conta para a gente. Para o trabalho, né? Que já está comprado. Mas, assim, a intenção é manter isso para a população. A população tem que ter acesso a uma coisa que seja eficaz, que seja nova, que seja tecnológica. Eu acho que a intenção nossa é essa. Ok, Tiago. Então, muito obrigada pela entrevista. Muito agradeço. E sucesso. Eu espero que os resultados sejam os melhores. Obrigado. Espero voltar aqui com boas notícias. Ok. Tá bom? Ok. Obrigada. Obrigada mais uma vez. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui.